olá pessoal seja bem vindo ao nosso canal básico tutoriais você que não é inscrito no canal se inscreva e aperta o sininho de notificação que aqui você vai ver conteúdo de verdade nada de enrolação para quem conhece o canal sabe que eu tô falando vamos lá então como prometi a todos aqui no canal vou mostrar pra vocês uma ferramenta que muitos canais aí não falam que vai fazer com que sua suas vendas comece a aumentar alavancar de um jeito você vai ter outra visão depois que explicar tudo sobre essa ferramenta vamos lá digitei aqui sapato social aqui no mercado livre então essa ferramenta com ciclo que sapato social a informação que vai me dar sem medalhas nenhum mercado líder só tem uma pessoa mercado golden 5 mercado plátio 48 anos com 20 que entrega no outro dia menor preço 33 maior preço 219 frete grátis 29 pai clássico anúncio clássico 35 anúncio prêmio 19 loja oficial loja oficial isso já dá uma informação muito importante concorrência menor você não vai concorrer com 10 lojas oficiais e anúncio prêmio 19 anos clássico 35 até te dar uma informação já está dizendo que a concorrência é baixa a concorrência não é alto que a maioria dos anúncios aqui são mercado plátio certo então é é uma boa concorrência já é bem menor outra coisa vou escolher aqui um sapato vamos supor porque a ver você se ilude muito quando você clica vê um produto e vê lá cinco mil vendas mas você já está se enganando não sabe quanto tempo essa pessoa vendeu essas cinco mil esses cinco mil produtos vamos clicar aqui no sapato deixa eu ver aqui eu vou clicar nesse aqui vamos lá pegar mais informações está dizendo que ele vendeu aqui mais de dez mil dez mil setecentos e dois produtos deve ser poxa vou vender também aquele cara vende muito mas olha que informação que ele me dá que ele já tem quanto tempo mil cento e noventa e seis dias vendendo esse produto já vem alguns anos vendendo seu produto então essa ferramenta é perfeita para quem está com esse momento está começando agora é vamos analisar aqui deixa eu voltar aqui vai mostrar uma coisa para vocês é quando a gente clica a gente ficou nesse produto aqui ó ele já me dá informação não cadê deixa eu ver se foi sim aí ele fala que é que vendeu quatro mil e três mas quando você clica cá e só tem aqui já tem dez mil setecentos e doze é porque você pode mudar o produto você só não pode mudar a categoria possa ser que ele vendeu outro sapato depois mudou mudou anúncio e colocou outro você pode fazer isso não pode mudar a categoria ou seja você pensa que vendeu isso ele vendeu mais de dez mil não foi só quatro mil informações quando você clica no produto ele me dá várias informações aqui ó a informação que ele me dá aqui atualização ele atualizou se esse anúncio aqui um dia atrás ele pode mudar fazer isso a informação que a comissão do mercado livre é 14 56 é o modelo clássico valor do frete por conta do comprador média de imposto passa a parte de sete por cento do valor o vendedor receberá 40 e 8.97 você tem que ter 71,69 do valor aquela informação é essencial ele fala que para você ter lucro se você tem que ter um fornecedor que venda de 24 a 44 reais ele também nesse produto 68 lembrando que abaixo de 79 ele cobra taxa de 5 reais então vou mostrar quando você clica no produto vou te mostrar aqui essa ferramenta me dá informação para você vender do mesmo produto então o imposto de 14% ele cobra cinco reais porque abaixo 79 ele cobra cinco reais vamos supor o imposto você quer de 7 por cento para depois você não está vendendo um produto e tendo prejuízo essa ferramenta que já faz todo o cálculo de tabela nenhuma eu tenho uma tabela para mim não aqui ele está tudo mastigado então vou supor que você comprou esse produto de 30 reais o fornecedor pronto e você queira vender ele por um pouco mais barato 65 r$ 65 r$ 65 ou seja você busca importante fornecedor você comprando por 30 reais você vendendo de 65 você tem um pouco de 16 então fornecedor essencial que ele fala que é o frete grátis acima de 79 ou 5 reais fixo quando o preço é abaixo de 79 então você tem um bom fornecedor você consegue vender um pouco mais barato se você for vender o mesmo preço que ele botar aqui ó 69 o lucro vai ser de 19 mas quem tem vender mais que a concorrência da grande eu bota aqui ó 60 seu lucro vai ser de 12 reais vamos pensar em vender muito então essa ferramenta aqui já dá tudo mastigado você clica no anúncio e depois clica aqui em cima assim que ferramenta essa vamos lá se você chega aqui no google colocar extensão no mercado livre pro você clica você vem aqui vai aparecer o botão para você adicionar como é que vai funcionar você clica que se não tiver funcionando você só clica aqui para ativar aqui desativei e aqui ativei ponto ferramenta perfeita para você que está começando agora que muitos canais aí não falam que eles usam que querem vender até tabela para vocês venderem então conteúdo como esse pessoal merece um like um comentário e tem que se inscrever no canal para dessa força aí espero que tenha ajudado qualquer dúvida escreva embaixo que eu vou responder vocês é um abraço fique com deus fui E aí E aí E aí E aí Tchau.